Comade! Oi! Ô, Comade! Ai, meu Deus! Aqui, ó, a furadeira. Eu ia botar três prateleiras lá no quarto e esqueci porque tem que botar as quentinhas tudo pra rua, mas só que antes eu tenho que fazer o quê? Tenho que entregar o trabalho na faculdade hoje de tarde. Ai, Comade! Seta aqui! Seta! Seta! Puxa na respiração, minha Comadão! Na respiração. Não vai fazer nada hoje. Vai ficar só na respiração. Isso! Ai, Comade. Essa pensão está um caos, Comade. Eu que faço tudo aqui sozinha. Nunca, nunca tem ninguém pra me ajudar. Não tô aguentando. Esse pessoal daqui, Comade, é tudo abusado. Eles não querem saber de nada. Esse pessoal daqui só quer saber de farra. É, incluindo você, né? Que, inclusive, minha Comade, ao invés de ficar fazendo essas listas de festa só pra me dar água na boca porque tu sabe que eu não vou conseguir ir, tu devia estar fazendo o quê? Me ajudando, né? Você não prometeu? Quer me ajudar? Prometeu ou não prometeu? Comade, mas eu te ajudo. Se a luz daqui tá acesa, quem pagou a conta de luz? Tu. Se a conta de luz tá aqui, quem pagou? Tu. Eu paguei o quê, Comade? A conta de... Luz. Então fui eu. Eu não te ajudo, não. Comade, se tu quiser, eu saio esculachando esse pessoal no esporro. Ah, tá. Então você vai dar uns culachos na louça e ela vai parecer lavada? Ai, Comade, coitado de mim, viu? Se eu não arrumar uma ajuda essa temporada, eu não vou conseguir me formar em arquitetura. Não vou. Comade, não é psicologia? Sim. Não foi isso que eu falei? Não, você falou arquitetura. Arquitetura? É. Não, arqueologia. Hã? Não, é... Psicultura. Não, pera. Calma. Tá. Vou me formar em psicologia, Jéssica. Ei, esse eu tenho cara de chihuahua pra tu me chamar de Jéssica. Comade, tu tá com os pinos batendo. Tu tá o quê? Vai lá pra cá, tu não sabe pra onde é que tu vai. Perturbação... Ei, olha pra mim. Eu vou ser o que é sua. Tua sócia. Tu vai ser minha sócia. Sócia. Sócia? Ó, essa pessoa aqui dá muito trabalho. Fala que ela tá muito velha, menino. Tá tudo que é cano. Pifado, as lâmpadas tudo quebradas, entupidas. Tá uma loucura isso daqui. É o quê? Lâmpada de entupida? Lâmpada de entupida. Os canos tudo queimados. Os canos estão queimados? É. Você fica tranquila que eu vou dar conta dos canos queimados. Comade, você já viu correr de cano? É cano grosso, é cano frito, é cano mole, é cano duro. Eu caio pra dentro dos canos queimados. Vamos fazer o seguinte, vai ser assim, ó. A organização vai ser o seguinte, você falar comigo, tu me manda, que eu mando no resto do povo. Eu mando em todo mundo. Meu Deus, isso é música nos meus ouvidos. Já tô até mais aliviada, tê-tê. Comade? Ai, madrinha! Ai, que saudade que eu tava de chegar sempre te visitando, de surpresa, gritando. Comade, comade! Olha que chegou aqui minha filhada Carolzinha. Lembra dela, comade? Carolzinha, minha filhada! Ai, nossa! Que menina mais linda! Tudo bem, Carlotinha? Obrigada, dona Joa, tudo bom? A gente ainda fala muito de você. Aliás, eu tô louca pra provar seus quitudes, tá? E se você quiser uma ajudinha, eu posso te ajudar a divulgar. Ó! Escolar a coela! Se quiser botar pra bijugação, botar as coisas na internet... Está bem, essas coisas assim? É coela que tu cola. Desde pequena é parecida comigo. Balança até rabigó aqui, ó. Vai, linda! Tá vendo, comade? Como é que veste a rabigó minha? Ai, que lindas! Olha, se ontem eu não tivesse tão cansada, eu hoje faria um jantar pra vocês almoçarem. Tá bom, comade, tá bom. Comade, vai descansar! Eu vou descansar, tá? É! Comade! Vai! Epa! Ela tá cansada, ela tá cansada! Tá, então a gente se vê depois, tá, gente? Ó, cuidado pra não dormir no caminho, hein, comade! Vai! Comade! Ei, ei! Comade! Entrou! Entrou! E ele subiu! Conta pra mim, minha filha! Conta as fofoca! Ó, fofoca do momento, né, Dinda? É tua volta pro Meir, né? Lá no Cerol só fala nisso, tá mó alvoroço de... Tô sabendo, meu filho, e os homens ficam tudo como? Tudo nervoso, quando eu passo na diada, quando eu falo assim... Ela voltou! Ah, meu filho é uma gostosa! Bota essa raia pra nadar! E eles ficam boas! Tô dando até senha! Sério? Deixa isso pra lá! Fala pra mim! Tu tá rondeando aqui porque tá procurando alguma coisa de trabalho, não tá? Ai, tá rondeando assim, ó... Eu tô pra abrir um spa no Ney! É! É! Mas não é qualquer spa, não! É spa completo! Com massagem, com broseamento... Até aqueles peixinhos que come as peles mortas do pé vai ter! Peixe micumeno vivo eu não gosto, não! Se ainda for um peixe espada, pode ver! Peixe micumeno... Gosto mal! A gente dá ideia, né? Você sabe que ideia é comigo mesmo! Mas tá faltando uma coisinha assim, um detalhezinho que eu ainda não consegui, que é... O lugar! Eu já sei onde você vai abrir esse seu spa! Cuide! Aqui na peça! Você vai abrir lá na laje! Ai, então eu vou ter uma spa no laje então! Mas não vai dar problema não, Dinda? Aqui vai dar problema o quê? Agora eu sou soça da minha comade! Eu tenho 95% de tudo aqui, minha comade tá com 5! Na máquina tá dormindo a toda, daqui a pouco eu pego os 100% aqui, ó, de tudo! Agora nós temos um problema! Tem uma pessoa que vai dar problema aqui! Ih, quem é essa pessoa que vai dar problema, Dinda? Oh, baby, baby! Vermelho, vermelhaço, vermelho, escovermelhante, vermelhão! Gente, hoje eu tô vermelho igual pimenta malagueta, que arde na boca e pica no coração! A única coisa que eu não entendi é que você chegou cantando em Grey e tá vestindo igual uma salsicha! Babaca! Não vem de deboche! Babaca! Não vem de deboche não, que hoje eu tô igual a bateria do Salgueiro, hein? Hoje eu tô furiosa! E o viado tá furiosa por quê, Ferdinando? Porque eu perdi o posto lá na Quinta Gay, Tereza, me destronaram, cara! E a pessoa que me destronou nem bicha é! Quinta gay vai virar quinta hétera! Mas eu não tô entendendo nada, garota! Não sei, as bichas vão ficar lá assim, de broderagem, né? Agora só pode, tomando cerveja e se paquerando entre elas, né? Então vem cá, a gente tá conversando aqui, batendo mal papo e nem se apresentou, né? Ah, muito prazer! Mua, mua! Eu sou a Carolzinha, filhada da Terezinha, e olha só, você arrasou na coreota! Igual clipe! Finalmente uma racha que reconhece uma bicha diva da Zona Norte! Olha isso, gente! Prazer! Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampeck, de La Tuche, Tuane, de Bolda, Cacto! Botei um cacto no final pra dar uma força pra Juliette! Desde quando você é diva e Juliette precisa de força? Amor, eu sou uma operária do pop, tá? Eu não vou nem discutir minha arte com você! A coreografia é super difícil, Dinda, é babado, eu sou curiosa! Ah, larga de ser ridícula! Vai aqui na frente, faz assim com o braço, faz assim, faz assim, dá um pulo assim com o topo! Ah, isso daí eu também faço! Eu larga de ser ridículo! Eu quero ver, é voltar a ser zelador! Amor! Eu não sou zeladora! Tá? Você sabe muito bem! E outra coisa, ô, Vavazona! Eu não vou nem discutir com você, porque eu não preciso trabalhar mais! Eu arrumei um marido masculino que me banca, tá? Agora eu tenho o Sugar Daddy! Cadê ele, gente? Eu não vou ter ninguém te ADE Раз, feito isso! Ai, olha... Ai, olha... Ai, olha... Olá, olá, olá... Olá, 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 olá... Olá, 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 olá! É o atraso que está bem, mas eu estava buscando emprego. Mas eu decidí que, a partir de agora, eu vou trabalhar dando aulas de lambadas. Chorando se foi, tem um dia só me fechou. Tá fora do ritmo. Tá fora do ritmo, Alejandro! Não me envergonha na frente da plateia, cara! Ah, sim, claro. Uma lambada é uma coisa que nem tá em voga agora, foi uma coisa do passado, querendo insistir nisso e você é toda dura, igual uma vassoura também, cara! Ah, sim, claro, mas o Manolito, meu professor de lambada cubana, disse que eu tinha um enrolado muito, muito inesquecível. Agora tu vê, tá vendo, Ferdinanda? Outro homem falou que tem enrolada. Abre teu olho, hein, linda! É, Teresita, enrolado, é rebolado em espanhol. E Manolito era meu professor, ele me convidou para ser parte de um grupo de lambada muito, muito famoso em Cuba, que se chamava Los Charutones de Habana. Ai, que saudades! Tá cheio de segredinho, né, Alejandro? Você esqueceu o que você me prometeu diante daquela drag, no dia do nosso casamento? Prometeu me amar, me respeitar e me encoxar até que a morte nos separe, hã? Claro que não, Ferdinandito, claro que não esqueci de nada. Só vocês têm lugar em meu coração. Entendi. E você lembra também o que a gente combinou quando a bicha com o meu faliu? Você lembra? Sim. que eu teria que trabalhar, trabalhar, trabalhar muito seriamente e que tu serias o artista bancado por mim. Exatamente. Você é a parte executiva da relação, o que traz o dinheiro. E eu sou o artista que não pinta, então vamos lá repetir. Você traz o dinheiro para me bancar. Nossa relação é assim, gente. Tá tudo certo. Gente, que relação mais antiquada é essa? Tereza, parou. Parou. Olha só, eu tô sentindo que o peso da sua responsabilidade tá fazendo mal pra sua cutis. Se você quiser, eu faço um schiatsu na sua face, assim, ó, que você vai arrumar emprego só sorrindo, amor. Quem é vocês? É minha filhada caralzinha que vai abrir um spa aqui na laje. Como assim abrir spa aqui, cara? Eu uso todo o espaço da laje pra fazer o meu ensaio. Inclusive, eu tô planejando uma vingança nesse momento contra as bichas lá da Quinta Gay, Tereza. Olha, Rasputia, Rasputia, você não se enfia no meu caminho, hein? Eu me enfio no seu caminho, eu me enfio no caminho de todo mundo, tá me entendendo? Eu vou abrir lá. Eu tenho que falar uma conta pra dar uma deixa pra ele. O que que é? Eu sou sócia da minha comadre, e eu abro em você. Tá. Eu, você, abre onde você quiser, abre no teu caminho, e agora eu sou sócia da minha comadre, e eu mando em todos vocês. Que horror! Gente, que horror! É a revolta das raças. Para com isso, essa pensão vai virar uma tirania. Eu adoraria fazer um spa aqui na laje, mas eu posso procurar outro lugar. Tá tudo certo. Aqui? Procurar outro lugar? Tomar um negócio aqui, procurar outro lugar? Vai ser aqui. Vai quem quer, quem não quer, não quer e dane-se. Namastê. Arribaba. Inshalá. Ai, gostaram da minha dança inspirada em Bollywood? O universo está sendo tão generoso comigo. Queria mandar beijos de grátis luz no terceiro olho de vocês. Ei! O olho da alma. Calma. Gente, quer dizer que foi inspirado em Bollywood? Eu achei que fosse uma pomba gira com pulga. Eu não vou nem me estressar com você, tá, Firange? As invejas não me atingem mais, eu estou protegida pelo universo. Inclusive, gente, o meu Instagram está super protegido também, está bombando. E eu estou até fazendo uma enquete. Qual o meu codisnome? Jesse Luz ou Grat Jesse? O que vocês acham? Ai, é muito linda, muito mística. Pena que nós sabemos que por dentro está podre. Olha, Alejandro, eu poderia acabar com a terraça agora, tá? Mas eu, nessa temporada, sou puro amor. Tô falando em amor, vem com... Ai, gente, na boa, hein? É muito estressante ser espiritualizado usar essa roupa aqui, pelo amor de Deus. Ai, calma, eu preciso de luz. Agora sim, uma pensão iluminada. Ai, minha luz interior. filhada aqui é a laje, ali que tu vai botar teus negócios e pode desmantar seu circo aí. Vaza? Vaza você. Gente, Tinda, não precisa não. Olha só, eu adoro a cultura indiana, tô achando tudo isso muito lindo, não é? Ai, carãozinha, muito fofa, gente. Ai, ridículo. É o que que essas perucas estão fazendo aqui, tudo espalhado aqui? Tá desequilibrada, né, Terezinha? Já sei, eu tenho uma meditação ótima pra pessoas como você, sem noção, sem paciência. O negócio é o seguinte, vem aqui. Vou até filmar aqui o que o diretor pediu. Vem, fica aí. É super simples, Teteia. Mãozinha assim, fecha os olhos, três segundos em silêncio e ouvirás o som do universo. Ah, não consigo, não tô ouvindo nada. Calma aí, Terezinha, ó, eu tô ouvindo. Tá? O que que você ouviu? O universo está me dizendo que quer te iluminar. te iluminar. Não, 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 eliminar. Pega teu negócio e sai voado. Dina, calma, olha só, meditação e spa tem tudo a ver. A gente ajuda as clientes a cuidar do corpo e da alma, já é sucesso. Não, olha só rapidinho, você não tá entendendo, gata. a minha luz, ela é muito grande, ela ocupa aqui, ó, esse palco inteiro, ela ocupa o Rio Centro inteiro. Ei, a minha filhada vai ficar com spa aqui. É pegar ou é largar? Tá, tá bom, tá. Se o universo quer me dar migalhas, eu vou aceitar. Fazer o quê? Então tá resolvido, vou dividir a laje pra vocês duas. Terezinha, ué, meu amor, já tô trazendo as coisas pro restaurante. Oi? Oi? É, é, que restaurante? Tereza, o restaurante que a gente ia montar aqui, o melhor restaurante do meio, o food na laje. Não vai dar, porque agora eu tô dividindo com a Jéssica e com a minha filha da Carolzinha, não vai dar. Tereza, você me prometeu que eu ia fazer um restaurante aqui, eu até criei um rodízio em sua homenagem. Sabe qual é o seu nome? Sorra de linguiça. Aí, aí é golpe baixo, olha. É golpe baixo, tu fica as linguiças todas na minha direção. Pronto, tá resolvido, vou dividir pros três. Ah não, Tinha, ainda não dava, isso é impossível. Que impossível o quê? Tá resolvido. Eu que mando assim, vai ser assim, a pessoa vai lá, faz a unha, vem aqui, pega na linguiça, vem aqui e faz o spa. Ah não, Tereza. Tá me entendendo? Não, gente, é muita pergunta. Como é que vai ser isso? Por lá comer a linguiça, com a unha? Eu vou tirar essa unha, não, 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 não. Vai ser complicado. Eu vou tirar essa unha daqui, eu vou tirar essa unha daqui. Eu vou tirar essa unha daqui. Olha, eu vou fazer a fumaça aqui, eu vou fazer a churrasqueira. Pode acender aqui a churrasqueira? Ai, gente, gente. Ai, que soninho delícia que eu tirei. Nossa, até sonhei. Sonho bom, gente. Sonhei que estava dormindo. Ai, eu dormi ao quadrado. Oi, entra. Dona Ju. Seu Bebeto. Tudo bom, Dona Ju? Tudo limpo. Desde que vocês foram expulsos lá do Leblon, lembra? Nem me lembro. Não, esquenta a cabeça não, que já foi todo mundo expulso também. Sério? Deixa eu falar uma coisa, sabia que vocês eram os únicos que pagavam condomínio lá? É mesmo, seu Bebeto. E eu aqui, preocupada com esse negócio, gente. Mas me conta aí, e você? Você tá perdido aqui no meia? Eu vim ajudar um amigo, né, que tá precisando muito. O amigo tá desempregado, então ele tá precisando ficar numa pensão confortável, igual a essa, uma pensão aconchegante, né? Ele queria saber se pode deixar pendurado pra poder pagar depois, né? 0,800? Só se fosse assim, pra um chai suede, sabe? Aí vai ficar difícil pra mim, porque esse cara sou eu. Quebra o galho pra mim, por favor, quebra o galho, eu te pago um ano depois. Se faltar um ano pra eu me aposentar, eu vou pagar a senhora. Um ano? Passa rapidinho, piscou, passou. Eu acho melhor você falar com a Teresinha, porque ela agora é minha sócia, é ela que manda em tudo. A senhora é o ovo que faltava na minha marmita, sabia? Eu só tava precisando mesmo da autorização da senhora, porque o que eu mais quero na vida é ficar deitadinho na cama, com a Tetê, fazendo um carinho nela, dando uns beijinhos. O que? Gente, o que que é isso, mãe? Eu não acredito que você está pegando o Bebeto. Não, gente, numa boa, eu não quero ter padastro porteiro. Não, não quero, não quer como. Mas que quantidade de besteira é essa que você está falando, garota? Já cumprimentou o seu Bebeto? Oi, Bebeto. Mãe, olha só um minutinho, cara, deixa eu perguntar uma coisa. Que história é essa de você ter virado sócia de Teresinha na pensão? Ela é uma tirana, mãe, ela não respeita os fatos de ninguém. saudade da Tetê desrespeitando o meu espaço. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Eu estou tentando virar uma Buda da Índia, entendeu? Uma Dalai Lama, uma coisa lama. Só que a Teresinha, ela está lá na laje e estourando os mexiam por hoje. Saudade daquela vozinha sussurrada da Tetê de viludo, parecendo uma serralheria no meu... Ah, chega vocês dois aí. O negócio é o seguinte, eu precisava de ajuda e a única pessoa que se propôs a me ajudar foi quem? Teresinha. Então eu não quero me meter na sua confusão da laje. Vai lá e resolve você. Saudade de me meter com a Tetê de barriga. Chega! Sai, vai, vaza, Bebeto. Calma aí, eu vou resolver essa situação. Eu vou falar para a Tetê que a gente vai morar junto e ela vai ficar mansinha, mansinha. Tá bom? Tá bom, Bebeto. Vai lá. Gente, o que é isso? Ai, são várias notificações, tá vendo? Os Jess Lovers, meus fãs, eles estão esperando as minhas dicas que vêm direto da Índia, cara. Ai, que bom, filha. Ai, que foi, Jéssica? Cancelada? Meu Deus, a temporada mal começou. Sabe por que eu estou sendo cancelada agora? apropriação cultural indiana. Eles estão dizendo que eu não tenho a indianice que precisa, entendeu? O physique de role necessário para ser uma representante mística indiana do Meier. É, mas você não tem mesmo, né? E nem é indiana, né? Porra, nem a minha própria mãe acredita no meu babado. Aqui não tem nenhum lugarzinho para eu dormir, poxa. Tem que entrar alguém aí. Maricuã Maridão. Maricuã Maridão. Eu consegui o emprego dos sonhos. A partir de agora, eu sou o novo concierge do Hotel Extravaganza. Chique, chique. Esse hotel é maravilhoso. Todos os artistas bombados frequentam o Hotel Extravaganza. Que chique. Sim, eu fiz um teste e eu tive que servir Cauã Raimond. Estava lá fazendo uma dieta muito rigorosa e eu tive que servir uma mandioquita. Mentira, que Cauã pegou na sua mandioquita. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Gente, que luxo. Mas me conta, como você conseguiu isso? Meu talento, né? E também uma educação de um amigo, de um amigo, de um amigo. Quem foi que te indicou para esse job? Me fala. Carolcita. Ai, ai, minhas costas. O que passa? Tá vendo aqui a apunhalada que você me deu? Ai, Maricona, que dramática. Isso está me cheirando a inveja, porque eu sou concierge e vocês não. Eu tenho problemas reais. A Teresinha me vetou aqui de ensaiar na mágica. Eu tô sem lugar para ensaiar e eu preciso recuperar o meu poder aqui dentro. Sim, está bem. Eu tenho que cuidar do meu primeiro dia de trabalho. Está bem? Com licença. Te quero. Vai lá disso. Ai, gente, eu tô me sentindo assim uma ninfetinha, uma virgem que foi obrigada a casar com o coronel. Sabe isso na novela? Oi, oi. Oi, tudo bem? Você é a Carol, a filhada da minha tetê? Sou eu mesma. Você é o Bebeto, né? Minha Dinda fala muito bem de você. Mesmo, é? Hum, é... Me diz uma coisa. Está mais triste que peixe na Semana Santa? Ai, Bebeto, sabe o que que é? É que eu não queria chegar aqui, sabe, arrumando confusão. Mas aí eu cheguei, eu só comei confusão, cara. Não faz que nem eu faço, tá bom? Eu sou que nem chuveiro velho. Eu nem ligo. Mas se eu ligo, eu não esquento. Ah, eu esquento. Eu esquento e eu esquento muito. Vou te dar uma dica muito especial para você que tu vai levar para o resto da vida. É como se fosse um manual para poder chegar aqui no Vai Que Cola, ela tá entendendo? Eu comecei no ano passado, na temporada anterior, Mas eu já cheguei devagar, cheguei observando as coisas. Porque a pessoa que lê muito, ela sabe das coisas, mas a pessoa que observa sabe muito mais, entendeu? Então eu cheguei no sapatinho devagarinho, a Tetê parece brava, mas tem um coração muito maior que ela. É verdade, minha madrinha é assim mesmo. Por exemplo, a Dona Ju. A Dona Ju, se tiver um problema, ela resolve o problema. A Jéssica, por outro lado, ela vacila de vez em quando, mas a Jéssica é gente boa pra caramba, entendeu? Ela gosta mesmo de ser esse negócio aí de influência. Se você deixar ela te influenciar só um pouquinho, tu já tá dentro da parada. Tu tá acompanhando o meu raciocínio, não tá? O Regineu se acha o novo tizil da Tetê. O Regineu, ele é todo de ilumbrado. E o Ferdinando, você olha pra ele, parece um tigre, mas na verdade é um gatinho. Entendeu? Então o Vai Que Cola é isso aqui. É como se fosse uma família. O pessoal briga, mas todo mundo se ama. Ai, valeu, Beberto. Agora eu já sei o que fazer. É por isso que minha dinda te amou tanto. Ah, maravilha. A Tetê me ama. A Tetê me ama. Que maravilha. Precisamos de uma mobilização de todo o povo do Meere. Levantem de suas cadeiras, vamos pra rua. O Meere acordou. Vamos lá com vocês. Quem somos? Artistas performáticas brasileiras. Roach espiritual. O que queremos? Sampaio no almoço. 100 mil seguidores. Gente, pelo amor de Deus, vocês não decoram as palavras de ordem. Assim fica difícil fazer manifestação. Que bagunça é essa aqui na minha loja? Ó, chegou a tirana. A opressora. Opressora. Pois eu vou fazer uma ocupação, tá? Eu vou ocupar essa loja até ela ser desocupada. Ah! Isso aqui representa todo o sangue que vai ser derramado se esse spa não for impedido de ser construído. Olha, estamos aqui protestando pelo futuro da nossa laje e só sairemos daqui quando todas as nossas reivindicações forem atendidas. Sim. Ah! Ah, ela ficou violenta. Partiu pra violência? É isso, é? Agressiva. Ah! Ah, Tereza. Tereza? Que foi? Não, para com isso. Eu não tô aguentando tomar conta de tudo sem minha comade. Eu preciso da minha comade. Gente, ela vai ficar tudo bem mesmo. Cheguei pra dar um jeito, tá, pessoal? eu tenho soluções personalizadas pra cada um de vocês. Opa! O que é que eu falo? Esquece a laje, tá? Agora, se o restaurante vai ser motorizado, você vai pegar a combi que era do Tizil e você vai fazer um podrão, assim, cheio de estilo. Um verdadeiro food truque! Sensacional! Como é que eu nunca pensei nisso? Pegar a combi de Tizil. Terezinha, será que Tizil permite que eu pegue a combi dele? Tizil, você se incomoda? Não, não fala nada aqui, que ela consente. Tizil, Tizil, meu amigo, ó, vou honrar a tua combi. Pode deixar que eu vou fazer bonito. Vou lá preparar uma linguiça bem suculenta pra tu. Show! Gostei, gostei, gostei. Pega a cabeçuda, Tizil. Ai, limpa, 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 limpa todo o ódio, limpa, limpa, limpa tudo, limpa todas as pessoas sem noção da minha vida, limpa os boy lixo tudo, limpa tudo. Ah, que bom que você tá se limpando, né, minha filha? Porque você tá muito sem noção, né, Jéssica? Que lista de compras é essa aqui que você fez? Primeiramente, bom dia pra você também, dona Jó. Segundamente, vem cá, a tua energia tá pesada. Deixa eu limpar aqui. Ui, pesadíssima. E terceiramente... Terceiramente, a sua mãe está lotada de coisas para fazer e não tem dinheiro pra essas compras aí de negócio de hashtag gratidão luz. Ah, sabe nem falar. É gratiluz. Isso, gratiluz. Ai, mãe, e você? Você deveria estar dando força pra sua filha, pra essa nova fase, pra essa Jéssica iluminada, essa Jéssica espiritualizada, essa Jéssica madura. Jéssica madura. Qual a parte que você não entendeu que eu não tenho dinheiro? Tive uma ideia. A Terezinha não é sócia daqui da pensão? Sim. Por que você não vira sócia da herança dela de Tzio? Tchau. Ai, bom dia, meu Brasil. Bom dia, meu Meia. Vocês estão bem? Sim. Graças a Deus. Tudo bem, comadinha? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Tudo bem? Tudo bom. Quer dizer, nas minhas contas aqui, hoje não vai ser um diabalo. Ai, para, Tepê. Por quê? Fala logo, desembucha. Ai, eu já sei. Ferdinando deve ter tomado banho de peruca de novo e entupi o ralo sem preço. Será? Ó, discórdico, Madi. Nós não temos dinheiro, as contas estão todas atrasadas. Ninguém está pagando os alugados dos quartos. E você só descobriu isso agora, na nona temporada. Não, só agora que eu estou sendo sua sócia. Está me entendendo? Aqui tem que ser uma tensão, comadre, e não um muro de preguiçoso. É verdade. Isso aqui, supostamente, deveria dar lucro, tá? É sobre isso, gente. Tanto falando sobre isso, que eu vou começar cobrando quem? Jéssica. Olha aqui. Eu sou herdeira dessa casa, tá? Eu não tenho que pagar nada. Tá, já que tu não quer pagar, tudo bem, linda. Mas então tu vai ajudar com o quê? Com o trabalho? Boa, adorei isso. Não, é verdade, Jéssica. Já passou da hora de você arcar com alguma responsabilidade aqui na pensão. Eu estou cheia de responsabilidade. Inclusive, eu tenho várias coisas para fazer lá no meu quarto. Com licença, tá? Eu vou lá fazer minhas obrigações. Volta! 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 Volta, vem voltar, minha linda. Ou você ajuda com o trabalho, ou minha comadre vai te bizerdar. Mãe, pelo amor de Deus, não entra na pilha dessa garota, ela é pilha errada, tá? Olha a energia negativa. Olha a energia negativa. Olha a energia negativa. Jéssica, Jéssica. A energia negativa, a educação. Olha o alívio. Olha o alívio que eu já estou sentindo aqui. Sócia, você é tudo que podia aparecer de melhor na minha vida. Eu vou lá dentro fazer o quê? O meu trabalho da faculdade. Ó, aqui, ó. Hashtag, te amo. Aqui, ó. Gigante. Love you, tchu! Tchu, tchu! Agora eu estou fazendo em grey. Estou fazendo em grey. Agora tu vê, esse povo aqui da pensão é abusado. Agora vai tudo mudar, sabe por quê? Porque Terezão está no comando. Ah! Tietê, bom dia. E aí, o que tem para comer no café? Tem um bolo de sem vergonha na cara saindo do forno que eu estou doida para servir. O que é isso, Tietê? Que raiva é essa? Olha lá, ó. Conta de luz altíssima. Isso aqui é aquela jabulone, Ferdinanda. Ferdinanda fica dentro daquele quarto alisando aquelas perucadeiras na chapinha. Adoro! Que lindos! Obrigada! Grata! Quando Deus me desenhou, ele estava namorando com certeza, cara. Ele estava inspiradíssimo. Porque olha isso. Olha essa pele. Olha esse corpo de Carol Trentini. Olha, pode olhar. Ah, gostei do shampoo que tu está usando, é de laranja? É, pra você. Por favor, me poupe, né? Deixa eu te falar uma coisa. Como eu sou sua amiga, eu vou te dar meus segredinhos de beleza. Eu não quero saber. Mas eu vou te falar. Tá louca? Você pirou, né? Então, quando eu era solteira, eu vivia naquela vida assim, de fazer pegação no arpoador, frequentava o darkroom de boate. Mas, gente, cansei dessa vida. Quer saber? Agora eu gosto, assim, de ficar com meu maridão quietinho, a gente pede uma comidinha. Sabe, debaixo da coberta a gente toma um vinho. A gente gosta de ficar juntinha na cama, dormir cedo. Eu amo minha maridinha cubana. Ah, quer dizer que a vida das frutas e queira está, assim, um mar de rosas? Está um mar de rosas, Tereza. A gente está cada dia mais apaixonado. Eu não sei o que fazer para desgrudar do meu boy. E ele é assim, ele é muito amoroso. Ele é fiel. Ele é calmo. Ai, carajo! Chega! Chega, maricão! Chega! Eu sou um marido à beira de um ataque de nervos. Não aguento mais suas bagunças com peruca para todos os lados. Nossa, isso que é um casamento maravilhoso, não é não, viado? O que houve, Alejandro? Que a gente fez a dança do acasalamento selvagem a meia hora atrás, cara! Sim, eu estou há dias, semanas, querendo te dizer, me segurando para não reclamar da tua bagunça. Mas hoje, é o meu dia de folga no hotel, eu estou tentando arrumar as coisas e é impossível! Resolveu fazer esse show da Xuxa na frente de Tereza, me envergonhando! Para com isso, garota, desce da nave! Eu só não quero viver 24 horas do dia com todas essas coisas de plumas, perucas, penachos, brilhos, o tempo todo, uma bagunça, uma zona! Então, se você casou com a pessoa errada, quer quarto arrumado, casa com a Luciano Huck, tá? Que ele te dá um lar de oscilar, meu bem, porque eu sou artista! Eu preciso do meu quarto para fazer meu ateliê! Então, se você é assim, já vou embora do teu quarto! Vou aproveitar a oportunidade que a Maricom está indo para convidar a Ferdinanda também para ir embora do quarto! Que isso, Tereza? Mas eu já estou naquele quarto desde 2013, na estreia do Vai Que Cola! É, mas é desde 2013 na estreia do Vai Que Cola que tu está morando lá e tu não paga o aluguel! Eu não posso virar uma bicha sem teto, gente! Qualquer golpe de ar, eu gripo, cara! Eu não posso! E olha, Tereza, eu sempre desconsiderei uma mãe, cara! Ah, meu amor, quem tem filho grande é elefante! É, ué, vocês têm que entender que a pensão está lotada e ninguém paga! Mas quanto a isso, Dona Ju sempre deu um jeito vendendo as quentinhas dela, né? É, mas ela caçou! Eu não vou deixar você nas costas da minha comadre, porque agora eu sou sócia dela! Comigo assim, não pagou, vazou! Teresita! Não estás vendo que Maricom está na mierda? A nossa grife, la bicha com yo está... Como se chama isso? Falida! Como é que você faz isso comigo e eu estou para estrear um show agora novo, sábado, babado, lá no Hotel Extravaganza, cara! Dá teus pulos, cadê o teu salário de zelador? Amor, eu não sou zelador, já cansei de falar, eu sou concierge e com salário atrasado há meses! Estou toda cagada! Estás toda cagada, por quê? Estou preocupada, por quê? Você acabou de dizer que ia embora! Eu vou te dar uma chance, está bem? De ser uma pessoa organizada, então eu volto a dormir contigo no teu quarto! Ah, Paola Bracho, dissimulada! Você não tem nem para onde ir, garoto! É lógico que você vai ficar aqui, aproveita e vai arrumar aquilo lá! Mandou eu arrumar a bagunça, vai você! Porque eu vou ficar aqui, ó, vou arrumar esse balcão aqui de concierge, entendeu? Vou dar um jeito nisso aqui! Ah, finalmente! Maricom vai trabalhar! Não, obrigado! Eu vou dar uma de galinha sonsa aqui, entendeu? Vou dar um truque aqui só para a Tereza achar que eu trabalhei! Na verdade, são semi-novos, né? Foram poucas vezes usados, assim, né? Que aqui a gente tem muito, assim, critério, sabe? Para quem vai entrar aqui na nossa hora! E me fala uma coisa, será que eu vou conseguir entrar? Pô, eu fiquei muito interessado, sabe? Com certeza! Opa! Opa! Quem é essa delícia? Ó, Jéssica, tu é mau caráter, mas tu tem uma coisa de bom, tu tem o olhar bom para homem gostoso! É teu prazer! Tereza Tizil, dona do maior vestido é o fumegante! Prazer, Tereza, eu sou o Kevinho. Ah, eu quero vinho, quero bebida, quero cerveja! É o mesmo que de canudinho! Ô, garota, ele não está te oferecendo vinho, não! O nome dele é Kevinho, tá? Olha só, ele está procurando um quarto para alugar aqui na pensão. Ih, a gente estava até procurando alguém para vir morar aqui também, mas agora a gente está lotado. Mas olha só, meu coração é morto. Por isso, eu vou deixar você dormir no meu quarto. Eu agradeço muito a sua gentileza, mas sabe o que é? É que o trabalho é dividir e o meu horário é uma confusão só. Se eu fosse dividir quarto, eu ia acabar atrapalhando o sono do meu colega de quarto. Ei, quem falou pra tu que eu quero dormir? Eu quero botar a mão no acitupõe! Grazinha, menos! Já acabou a tua fala? É... Como eu sou herdeira aqui da pensão, eu realmente posso fazer esse esforço. E se você quiser dormir lá no meu quarto, né? Só enquanto, assim, você não arruma um quarto só pra você, por mim, cara, é super de boa. Fica na tua, você não se mete em nada, porque quem é sócia da cumada sou eu. Meu amor, eu sou herdeira dessa bagaça aqui, eu tenho direito. Jéssica! Quem está na administração agora sou eu! Sai voado! Bate retirada! Que isso? Ai, dá licença. E aí? Não fala nada. Aqui, ó. Deixa que eu vou resolver todos os seus problemas. Ô, 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 erzähltê, olha só, não dá pra trabalhar com o Reginel, não, ele tá querendo vender carne de terceira. Ô, 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 alto lá, que minha carne não é de terceira, não. Isso aqui é um blendê de uma carne de quinta com uma carne de segunda, tá? Vocês não estão vendo que eu estou ocupada? Espera aí. O que é isso aí? Com licença. Prazer, meu, gente. Eu sou o Kevin, possível novo morador. Não sei, não, hein? Estou gostando disso, não. O cara é todo bonitão aí, todo elegante, todo... Vai morar aqui, é? Ei! Vai ser concorrente da gente, tá? Parou! Pode sentar vocês. Parou, senta! Senta! Vocês ficaram esse tempo todo lá pra trazer essa linguiça que não tapa nem o buraco do meu dente? Ah, você desculpa a cara de pau, mas eu vou aceitar um pedacinho porque eu aloro uma linguiça de segunda. Ei, ei, o que é isso aí? Eu te conheço, chegando agora já enfiando a mão na minha linguiça? Tá doido? Beleza? Ó, abre o olho que isso aqui é linguiceiro, hein? Quer vir não é linguiceiro, não. Quer vir é espada. Quer vir igual de mexilhão. Vocês têm que estar preocupadas com o meu carbate. Eu falei que a gente tinha que ter feito um sanduíche grandão. Com o paladar da Tetê não se brinca, cara. O negócio, Tereza, é que a gente é péssimo. A gente vai tentar fazer um pão na chapa, sai queimado, é uma porcaria. Ô, gente, desculpa eu me intrometer, mas já me intrometendo... Pode, se tomece! É que sabe o que é? É que eu sou de uma cidadezinha que chama Mimozinha e lá a gente é famoso por fazer o melhor sanduíche da região. Então, se vocês me permitirem, eu posso ajudar, né? Meu sanduíche é bom, isso eu garanto. Ei! Vão lá dentro pra ver esse sanduíche, essa linguiça que eu vou colocar mal pra eu botar... Vamos lá! Peraí, peraí, peraí! Ô, ô, ô! Tereza, mais respeito! Pelo amor de Deus, que isso! Na nossa cara, eu e Bebeto aqui... Cala a boca, vocês! Cala a boca! Tem que ir mais olhar só! Cala a boca os dois! Delícia, vamo lá dentro que eu vou te apresentar a pensão e, pra finalizar, vou te apresentar o meu quarto. Vem! Peraí, o que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Licença aí, viu, pessoal? Me acompanha! Ó, podia ir por aqui, precisava dar a volta, não. Vem! Vem! Ei, amore, Bebeto! Regineu, a gente tem que fazer alguma coisa pra agradar o estômago da Tetê! O negócio é que a gente é péssimo, meu irmão! Nosso tempero, ela não gostou! Foi atrás do tempero do novinho! É... Peraí, eu tive uma ideia. Sabe aquele ditado? Quem não pode com ele? Senta e chora! Não! Pensa no seguinte, a gente tem que atrair esse cara pra perto da gente, entendeu? E eu tenho uma isca aqui. Ele não quer provar da minha linguiça? Boa! E aí a gente vai conquistando o cara, vai trazendo ele pra perto da gente, e aí a gente afasta ele da minha guti-guti, quer dizer, da nossa guti-guti. É isso! Vem, vem! Ué, que mala é essa? Acabou, dona Jo. Acabou. Tudo que é bueno dura pouco. Jo e Maricó não somos mais marido e marido. Gente, mas vocês acabaram de se casar. Pensei que você já tinha ido embora, depois de ter me humilhado o dia inteiro. Virginando, o que aconteceu de tão grave? Pois é, dona Jo, descobri que Alejandro já teve outros. Mas você também, né? Mas eu sou... Eu sou uma X-Men Evolution, tá? Alejandro, ele é uma coelha no cio. Respeta! Sabe bem? Todos nós já tivemos outros homens. Todos nós já fomos piranhas. para os homens de minha vida. Fizeram parte do meu passado. E vocês fazem parte do meu presente. Fiat! 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 Fiat, óbvio, mei. Fiquei louca com essa voz grossa, Alejandro. Muito masculino. Que isso, muito masculino. Vamos lá pro quarto, para a gente discutir a nossa relação, vamos? Tô na condição, se vocês começarem a organizar o seu quarto. Mas eu quero bagunçar ainda mais aquele quarto, seu louco. Vamos bagunçar, depois arrumar. Eu fico louca com esse seu bigode, Alejandro. Eu também fico louco. Louca com essa peruquita sua. Que delícia. Aqui, meninos, assim, sem querer atrapalhar vocês... Mas já tá atrapalhando. Só de falar, minha linda. Deixa a gente terminar a nossa traminha aqui, que tá sendo tão aguardada pelo público, né? Sabe o que é? Eu tô precisando do quarto de vocês pra poder alugar pro Kevinho. Ah, porque eles eram nossa linha de amor para o Kevito. Como assim, Jo? Eu quero dormir com vocês. Não tem como. A gente tem alergia à raça. Não tem, não bate. Se eu quiser fazer amor... Comi maricona. Não tem como. Tá bom. Então eu durmo aqui na sala mesmo. Não, não. Eu vou dormir com algum dos meus novinhos. Ah, que bofeia. Dorme com os novinhos. Maravilhosa. Vai querer tirar o quarto logo das bichas, Bianco. Desculpa. Com tanta gente pra tirar quarto, vai querer tirar das viadas. Viado, calma, tá? Ah, ó. Beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão, dona Jo. Vamos embora, Alejandro. Sim. E se quiser falar com nós, não batem na porta, porque vamos estar ocupadas. Ai, meu amor, está no ar. É muita bebida aqui na minha pensão. Gente, eu tenho que resolver esse negócio do quarto do Kevinho. Ai, meu pai. Oi! Já ouvi, né? Eu acho que nós levamos um pé na bunda do Kevinho. E aí o pessoal ainda estourou o tímpano. Ah, mas então. De repente é até melhor, sabe, Tetê? Porque a gente não conseguiu o quarto pra ele mesmo. É, né, comad? Terezinha! Uou! Viemos apresentar com exclusividade o primeiro sanduba do foodtruck, o fumegante... X mexilhão! Comad! Ó, um delicioso podrão com filé de mexilhão frito! Que delícia! E ele é regado com moro especial de mimosinha. Receita do nosso amigo Kevinho! Ai, comadre, você vê! Que delícia! Que coisa linda, comadre! Nossa, lindo mesmo! Gostoso, maravilhoso! Prazer! Eu sou a dona Jo. Ah, então a senhora que é a dona Jo. Muito prazer! Agora eu entendi de onde a Jéssica herdou tanta beleza, né? Ah, a sua pensão é muito bonita, viu? Ai, muito obrigada! Vou falar um negócio pra você, Kevinho. Tu é conquistador mesmo, hein, cara? Pô! Tu olha pra gente assim, a gente fica meio, né? Nem me fala, né? Ele dá uma hipnotizada na gente, né? Rapaz, me nebriou! O precioso da gente chega a dar uma latejada ali! Cara, tu tem que morar aqui na pensão! Ih, mas esse é o problema! Que nós não tá tendo vaga! Não, tá tendo vaga sim! No meu quarto! Ué, comadre! Você vai embora? Comadre! Se você for embora, eu vou embora também! Ah! Dona Jo, não! Não vai embora, não! Caiu até um cisco no meu olho, pelo amor de Deus! Dona Jo! Dona Jo! Não precisa disso, né? Deixa que eu saio! Tchau! Ah, Tete! Eu vou sair do meu quarto! Não tem problema nenhum eu dormir aqui na sala! Pô, vocês já me acolheram tão bem aqui, né, Dona Jo? Eu não tô nem acreditando! Você tá fazendo tudo isso por mim, eu fico até lisonjeado, pô! É, porque você é o único que vai pagar o aluguel em dia, entendeu? Ah, então tá tudo resolvido! Minha comadre, você é maravilhosa! Você não merece a gente, mas tá tudo resolvido! Minha comadre vai ficar no quarto dela, Bebeto vai dormir aqui na sala, quando ele quiser, ele vai lá pro quadrasto ficar trancado, dá um trinicê, dá um... E tá tudo certo! Tudo certo! Kevinho, ó, a pensão da Dona Jo é do tamanho do coração dela, cabe todo mundo! Ah, gente, obrigado! Então, quer dizer que eu já posso me considerar um novo morador aqui da pensão mais famosa do meio? Pode sim, Kevinho! Mas, ó, vou te falar uma coisa, aqui a gente briga, faz as pazes, briga de novo, mas a verdade é que a gente se ama, somos uma família e, a partir de agora, você pode contar com a pensão mais famosa do Brasil! Estou de volta com mais um Jesse Clima! O clima hoje vai esquentar! Na verdade, muita briga, muita treta, e é por isso que, apesar dos raios, trovões, tudo que virar, a gente vai mentalizar o quê? Luz! Mentalize uma luz! Luz, 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 luz... Olha aí, Jessiquinha! Pra você, mais uma encomenda! Ai, gente, eu não tô dizendo! Eu mentalizei luz, chegou o meu recebido! Beijo, eu vou ver o que que é! Que fofo! Me dá isso aqui, garoto! Eu em toda grossa aí no offline, no virtual, ela toda fofa! Cadê a grátis Jéssica? Cadê a Jessiluz? Jessiluz tá puta contigo, tá? Eu estou esperando, ó! Fazem cinco dias o meu recebido! Por que que demorou tanto? Demorou tanto porque eu fiz de tudo pra chegar rápido! Acontece que eu tava lá na estrada, aí o combustível acabou, e eu fui empurrando o caminhão, aquele caminhão pesado até o posto de gasolina! Cheguei lá, eu percebi que eu não tinha dinheiro, eu vendi meu próprio corpo pra conseguir o dinheiro! Quem comprou? Eu peguei o dinheiro e... Eu peguei o dinheiro e enchi o tanque de gasolina! Só que o caminhão é diesel! Eu tive que vir carregando ele assim, ué! Eu sou apenas uma simples influencer, tá? Querendo o seu recebido! Eu não tenho nada a ver com isso! Acontece que pra você ter o teu recebido, eu preciso ter o meu recebimento também! Cadê? Pelo menos 50 centavos! Aí você tem que reclamar com a empresa que te contratou e está te escravizando, tá? Deixa eu agradecer aqui ao Universo, o meu recebido! Não vai agradecer ao Universo e não vai agradecer pra mim! Ah, calma a boca, garoto! Calma sério, cara! Gente, Universo, eu gostaria muito de... Oi, Universo! Eu que fiz... Ai, meu Deus! Não é mole não, sabia? A gente dá um duro danado, faz as coisas tudo de graça, no amor, na simpatia, na empatia e no teu agra... Tá muito difícil ser caminhoneiro nesse Brasil! E você acha que é fácil ser influencer e receber recebido? Filmar ao mesmo tempo? Abrir é muito difícil! É, claro, né? Calma a boca! Calma a boca! Gente, olha aqui o que é que eu recebo! Ai, maravilhoso, gente! Olha... Gente, o sapato novo! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês! Cheiro de sapato novo, de carro novo... Me dá até tesão! Não, sério! Olha, esse sapato aqui, gente, vou falar pra vocês... Ele é salto 15 e, por isso, ele promove uma evolução, uma elevação espiritual! Tá, mas pra elevar teu corpo tinha que ser salto 115! Vou tacar esse salto na tua cara! Calma, não fica nervosinha, não, tá? Tu já tá todo errado! Eu vou tacar isso na tua cara! Tá todo errado aqui, você não... Fica quieto! Então vem pra mim, vem pra mim! Porque é treta, né? Treta aqui! É treta! Roda esse palco! O sapatinho eu vou Lascou de roça em feita E perto dele eu vou Sai devagarinho e o bruto conquistar Tupururu Tupururu Ele usa o lambuinho que é tão veloz E passa na covinta... Ai, gente! Agora, enfim, sós! Eu e meu sapatinho! O episódio nem começou, já veio me encher o sapo! Não foi, rapaz, não foi atrás de você, que não? Eu vim atrás do sinal do wi-fi, que o de lá de casa tá com problema Problema técnico? Não, financeiro, é que eu não paguei a conta e cortaram o sinal Então deixa eu te avisar uma coisa O wi-fi daqui de casa também tá péssimo, tá? Tá lento, tipo tartarugando mesmo É sério? Sério, eu tinha que postar 34 vídeos hoje Já consegui postar 12 Ah, não Logo hoje que eu marquei uma consulta virtual com a Olga Taróloga, moro? Ué, gente Agora, além de vagabundo místico Ah, quem? Qual foi? Que vagabundo? Eu quero é saber do meu futuro, entendeu? É, porque a Olga Taróloga joga pra mim E eu quero descobrir quando é que eu vou ficar famoso de verdade Virar uma celebridade, sabe? Dessas que as pessoas são perseguidas na rua Menina, eu tô... Eu tô tendo uma... Eu tô tendo uma intuição aqui Você tá tendo? Você nem precisa ser na taróloga Pra ser perseguido na rua? Eu tô olhando aqui Você vai realizar o teu sonho de ser perseguido na rua Eu tô toda arrepiada aqui É sério? Sério? E assim com a minha fama, né? Com a minha carreira Com a sua fama Sua fama de devedor, né? Você tá devendo tanta gente Que daqui a pouco tem uma galera atrás de você, ó Ai, qual foi, ô... Ô... Você sabe que tu tá falando isso? É inveja Eu sinto em tu Eu sinto em esse teu olho aí de seca-pimenteira, entendeu? Tá borrada só porque esse rostinho aqui Já apareceu em cadeia nacional E desde que eu comecei com a minha carreira de stand-up Cadeia nacional Eu já fui... É, sim... Que cadeia? Carandiru, só se porra, né? Ô, ô... Cadeia! Que garoto! Pra vários comerciais De várias marcas famosas, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa Você fez uma propaganda de mercado O mercado era regional, tá? Lá de Iguabinha E você ainda fez vestido de brócolis, cara O melhor brócolis da televisão brasileira, meu amor Que isso? Você fez aquele brócolis amassado Aquele que sai 3,20 lá do Seasa E ali Ah Qual é esse sapato aqui, mané? Ah, esse sapato aqui é... Então, meu recebido Ah, tá Eu recebi... Esse sapato aí é caro, mané Como é que tu comprou esse sapato aí? Tu não tem dinheiro, tu... Vou aproveitar que não tem ninguém aqui olhando Vou até te falar, porque eu não ia te falar Tá? Mas eu consegui Esse sapato com o poder da mentalização Mental? Tá Lização Tipo assim, ó Eu fiz um... Tá bom, então aí depois E aí Apareceu ali Um envelope, cara Com dinheiro escrito Luiz E eu comprei meu sapato Ah, tá bom Então eu vou me concentrar igual você se concentrou aí Isso E eu vou fazer um... E aí eu vou falar assim Universo, manda pra mim o quê? Um pix do dólar E uma cerveja gelada Que eu tô com a garganta ressequida Ressequida É, isso é negócio de sede Acontece Você não tá acreditando, né? Espera aí O envelope tava ali mesmo? Tava ali, sim Escrito luz com o dinheiro dentro Exatamente Então olha só Me ensina a fazer essa parada que eu quero aprender Então, é só você fazer Hummm Hummm E aí pedir o que você quer O que você deseja Tá, mas Cecília Eu tenho que me conectar com o universo? Você tem que estar em sintonia com o universo Tem que ter uma relação íntima com o universo A relação íntima que tu fala é tipo assim É a que eu tenho com você Ai, não Olha aqui, lacraia É assim, você tem que estar na mesma vibe do universo Tá, então eu vou tentar na vibe Na vibe, vai Tenta, tenta na vibe Aqui assim Vou pedir pro universo, amor Hummm Eu queria estar com você Oh, já, já, já Entendeu o seu pedido Uma praia bem silenciosa, universo Méssica! Porra, tá de sacanagem, né, universo? Tá de Ai, Terezão, a gente tava falando benzão de tu aqui agora Tava? Tava Tava falando de mim? Tava falando, falei benzão, valente Agora você que vai me explicar Que eu tava lá dentro Passando chapinha no meu cabelo E a chapinha queimou Eu tô parecendo um puto Que fugiu no meio da tosa Cê tá vendo? A energia de vocês Tá tão pesada Que tá escangalhando os aparelhos da casa Pesada tá a tua energia E essas coisas fuleiras Essas truqueiras que você cobram Essas coisas ruins Meu secador queimou, tá? O Baby Lizzy desistiu E a chapinha pediu arrego Eu não tô acreditando, Terezinha Que você tá entrando no meu quarto E pegando as minhas coisas Ih, pegou no pula, hein Pegou no pula, hein Eu entro Porque minha comade Maria Joana Me deu carta branca Pra tomar conta de tudo Então eu tô no meu direito De entrar no teu quarto E pegar o que eu quiser Jogou na cara Agora jogou na cara Pegar aquelas suas coisas fuleiras Ih, eu chamo de fuleira Olha aqui, garota Isso se chama tirania E outra coisa Os meus negócios não são fuleiros Porque são dicas de influencers Que são muito influentes Onde dariam a dica errada? Daria a dica errada, sim Você acha que as influencers Usam tudo que ela fala pro povo? Não, isso é verdade Isso é verdade Porque eu, por exemplo, fiz comercial de brócolis E nunca comi brócolis O cara fez o comercial do caixão Ele tá lá dentro deitado morto Eu tava na casa dele O Otávio com problema na boca Falou que perdeu o dente Ele foi pros Estados Unidos Botou a boca toda E daí vem com butoque Agora aí E a outra que vem com cabelo de Baby Liz Ah, para Não, não, mandou a real Agora... Agora mandou a real, Teresão Agora foi pro... Ah, tirou o rolo? Porque agora sim a discussão tá... É o que que é, Lacraia? Virou comentarista agora de arranca-rabo? É? Eu vou te dar um gatinho Mas tu é um gato pra quê? Pra tu tomar conta das sete vidas dele Olha só, gente É... Eu sei que... Na verdade eu tenho que sair Só não sei o que eu tenho que falar Você pega a caixa Eu pego a caixa Pego as minhas coisas Pega os teus paninhos de bunda e sai, Liana Isso Tá bom? Um beeeço Tá bom Inclui eu vou fazer sabe o quê? Eu vou mentalizar o wi-fi lá da padaria Vem pra mesa, sai bem Valeu, valeu, valeu Fica com Deus, Teresão Beijo da família Todos nós, amém Gente, que bafafá é esse aqui? Já acordei com dor de cabeça, pelo amor de Deus E me acordaram justo no momento assim, ó Daquele sonho incrível, maravilhoso que eu tava tendo É, comadre? Pega uma água então pra refrescar sua mente Pega uma água Sua filha tem razão Jéssica tem razão O ambiente aqui dessa casa tá pesado Que isso? Por que, gente? Eu nunca vi você acordando uma hora dessa Eu tô até preocupada Tá acontecendo alguma coisa, comadre? Não, gente, eu tô bem, eu tô ótima Eu só tô um pouco cansada, né? Porque eu não dormi a noite inteira Muito obrigada, Tetê Você tá cuidando bem da pensão, né? Cuida direitinha, comadre, cuida Tá educada Então, eu não dormi direito, né, Tetê? Por que de quê, comadre? Eu tinha que entregar um trabalho Eu tenho que entregar um trabalho na faculdade Passei a noite inteira estudando E a internet aqui não está ajudando, meu amor Epa! Deixa isso pra lá, comadre Vamos falar do teu sonho Conta pra ver o teu sonho Que não vale nada Mas foi um sonho esquisito Não foi um sonho legal, não O que é que houve? Conta esse sonho Era uma brigalhada aqui na pensão Não, não que aqui não se viva brigando, né? Mas era assim, alto nível Era uma coisa pesada, entendeu? E aí, ó... A luz acabou É Tziu Tziu? Comadre não é Tziu não, comadre Vete assim Aí depois O galo cantou Ai, comadre Comadre, o que mais aconteceu nesse sonho? Aí veio a melhor parte, meu amor Do nada quem apareceu... Quem? Que vinho Molhadinho De regata E toalha Fica tranquila Eu cresci vendo o MacGyver Aquele cara, ele fazia umas bombas Com dois fios de cabelo E um pentelho Olha lá, hein, você vai tomar um choque Vai dar um cu de circuito aí nessa merda, hein Fica tranquila Gente Que isso? Ai, eu falei Eu falei que você não saia saber mexer nessa merda O que vocês fizeram aqui, gente? Porque agora acabou a água também, tá? Eu falei com ele que não era pra cortar aquele cano lá de fora Que cano o quê, Tetê? Eu achei que era um fio Pensa a grossura do grossura do meu braço É um fio Tu não conhece os fios que eu já cortei, Tetê? Fica calma, vai dar tudo certo, fica calma Eu tô calma Eu tô tão calma Que eu vou dar destapa na tua cara devagarinho Não, não vai não, não vai não Não vai, porque com violência a gente não resolve nada A gente tem que estar nervosa aqui, sou eu Calma, Dona Afinal de contas, quem estuda aqui? Calma Sou eu Quem passou a noite inteira acordado estudando? Sou eu Quem é que tá sem internet aqui? Sou eu Calma Calma, porque agora é uma questão de honra Eu vou trazer internet pra essa casa Eu vou trazer saneamento básico, educação, bolsa pra medir Eu vou ser conhecido como o homem que deu à luz do Neyer Nossa, mas tá quase parindo, hein? Chama o homem espreta Dá licença, também é sacanagem isso Senta, comadre Não, eu vou sentar mesmo, porque eu tô nervosa Comadre, te acalma Comadre, te acalma É minha calma Tetê, tudo que eu sonhei tá acontecendo Aqui, vamos fazer o seguinte Vamos conversar pra relaxar Me conta o sonho Mas não conta os problemas nem a briga não Vem só com a parte da sacanagem Eu já te falei, Tetê Que do nada Que a Vinha apareceu Com aquela camiseta de regata todo molhadinho Com a toalhinha Ai, 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 ai E aí, comadre? Ataca 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 Ô meninos, olha Deixa eu falar uma... Tô atrapalhando? Não, não Eu queria só trocar uma ideia com vocês Troca Eu tô desde o início do episódio tentando tomar um banho e não consigo Olha só, de repente acabou a luz, aí eu fui esquentar um pouquinho de água pra tomar um banho quente, aí acabou a água, aí só sobrou esse pouquinho de água gelada e eu não sei o que eu faço. Tadinho dele, comadre! Coitado do rapaz! Chega a me dar uma dor, aperto no peito! Comadre, entra pra dentro, vai fazer tuas coisas. Tia, calma, deixa que eu resolvo esse problema aqui. Pode deixar que eu tomo conta de tudo. Vai lá dentro que eu faço as coisas aqui. Minha comadre, eu vou, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer lá dentro, mas ó, tô de olho, hein? Fica tranquila! Fica ligada, hein? Tô ligada! Eu vou cuidar do rapaz, coitado! Fica ligada mesmo! Eu tô, comadre, ligada! E depois você me conta assim o tamanho do problema. Fica tranquila! Fica tranquila que eu vou falar o tamanho de um tubo como é que é! Fica tranquila! Tchau, Kevinho! Tchau, tá? Que é vinho! Ô, Terezinha! Tete, eu não tô conseguindo entender. Como é que você vai fazer pra resolver esse problema do banho e da água gelada? Ei! Presta atenção em mim! Nós vamos até nessa piscina e nós vamos tomar um banho. Tira essa roupa! Essa piscina não tem nem água, Terezinha! Não tem problema, não! Você que é? Eu puxo da mangueira, bota aqui! A gente o quê? Peladinho tomando banho. Tira essa roupa! Agora você, Terezinha! Tere! É... É... O que não tem problema? Tira a roupa! Vai. Vai. Deixa vir. Desenvolve. Desenvolve. Eu tô chegando na pensão. Tá entrando ali. Peraí que eu tô estacionando, tô na Dias da Cruz, tamanho de garrafa merda. Pai do céu, chega logo, Zé. Chega. Cheguei, cheguei. E aí, o que você viu? Tem alguém entrando na casa. Quem? Alguém quem? Eu não consigo ver, é muito pequeno. É uma tartaruga, eu não sei se é um leprechal, se é um gnomo, se é um duende. Como é que é a cara desse duende safado? Gente, só um minutinho, cara. Olha, vocês estão muito agressivos. Ainda bem que eu trouxe esse farro santo aqui pra defumar esse carrego aí de vocês. Gente, eu acho que o Zé, ele tá lembrando, hein? Tá lembrando, tá lembrando. Gente, que isso? Vocês estão com uma vibe muito materialista, cara. Isso aí tá acabando com a nossa família, sério. Não, agora nós vamos fazer do meu jeito. Ele vai lembrar. Agora vai fazer um deteto no TT. Lembrei isso. Caraca, tô lembrando de tudo. Gente, que absurdo isso. Senta aí, o garoto vai ter um problema e você tá praticamente matando um cachorro a grito e ele é o quê? Ele é o cachorro e você é o garoto. Gente, antes de esclarecer tudo isso aqui, vamos fazer as pazes. Vamos, a gente brigamo, a gente brigamo. A gente brigamo porque ele fez o negócio que ele fez, não fez? Deve ter feito. Sim, mas a gente só vai resolver isso com amor, porque todinho, ele não errou por querer. Gente, chega! Tá, calma, tá? Você perdoa o Zélio? Perdoo. Zélio, você perdoa a TT? Olha a pomba da paz, é claro que eu perdoo, TTzão. Gente, chega! Ih, Ressol, tô me lembrando de tudo. Zélio? Só um minuto. Gente, só um minuto. Para com essa história de querer lembrar, apontar um culpado pra julgar a pessoa. Vamos esquecer isso, gente. Mas a gente já fez as pazes. Fizemos, fizemos. Então... Gente, mas vocês fizeram da boca pra fora, tá? Tem que ser verdadeiro o sentimento, senão esse ódio, ele percorre aqui, ele vem descendo o esôfago, ele para no coração. Eu falei, isso é múltipla dos órgãos. Não, Jéssica tem razão, Jéssica tem razão. Eu tô estudando psicologia e sei muito bem que não podemos reprimir os sentimentos, temos que botar pra fora. Botar pra fora! Botar pra fora! Isso, vamos liberar. Exatamente, gente. Inclusive, eu gostaria de propor uma coisa aqui, uma técnica milenar, pra desestressar, tirar a bad vibe, tá? Que se chama treta-terapia. O que que é isso? Treta? É assim, vocês vão ficar soltando os cachorros entre si, entendeu? Pra soltar. Vai, você tem que brigar entre si. Brigue! É pra entrar ela, então vamos lá. É pra mim, é que você não tinha que trabalhar. É pra você que tem a liga. É pra você que tem a liga. É pra você que tem a liga. Briga, Marcelo, quer que eu vou. É pra você ter a tera-terapia. Treta-terapia. Mais gelada do que xixi de foca. Sério? E você aguentou? Tive que aguentar, né? Falou uma coisa pra senhora. A senhora não, Kevin. Eu vou falar uma coisa pra você, dona Ju. Gente, o que vocês estão fazendo aqui ainda? A treta-terapia não acabou. Treta-terapia? É. A gente já fez as pazes. A gente não quer saber desse negócio de treta. Não existe. Eu só tô sentindo... Tá muito pesada ainda a energia. Tem muita radiação ainda aqui, tá? Tem muita coisa pra ser dissipada. Vamos continuar, Zélio. Vem cá, vamos fazer uma demonstração. Como é que é isso? Eu vou ter que tretar? Vai ter que tretar, tá? Vai, por exemplo, me xinga. Vai. Olha aqui. Você fica dando uma de boazinha, mas todo mundo sabe que tu come manteiga sem ômega 3. Todo mundo sabe que tem duas caras e ninguém aguenta essas duas caras que tu tem. Ah, é? E você? Que tem só uma cara e mesmo assim... Ela não sabe brincar. É isso. Agora vai. Vocês dois. Vocês dois comecem a brigar. Vai. Então vai, então eu começo. Zélio. Zélio, você... Quando você nasceu, quem chorou primeiro foi a sua mãe de tão feia que você era. Gente! Ah, é? E você que come pizza de colher e veste calcinha que tá no varal e é um sacripanta, um irresponsável, um burocrata e... Volta e presta! Eu não entendi nada, mas a sua sorte é que a dona Jô tá aqui. Sabe por quê? Senão eu ia te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Olha aqui, rapaz. Não é porque o Ferdinando não tá aqui que tu vai ficar me seduzindo, não, tá? Gente, para, para, para. Olha só, Jéssica, esse negócio não tá dando certo. Não tá dando certo por sua causa. Minha? Sim, tá? Você não xingou ninguém até agora. Vai, xinga ele. Vai, você xinga ela. Eu? Por que eu vou xingar a dona Jô? A dona Jô nunca me fez nada. Porque a treta, a terapia, meu lindo, está no episódio, está escrito, tem que xingar. Vai. Tá bom, dona Jô. Vai, xinga. A sua comida, ela é tão gordurosa... Gordurosa? Que ela chega a ser romântica e vai direto pro coração. E você? Você, assim, é tão bonito, você assim, tão bonito, tão bonito, que chega até a ser horrível de bonito. que eu... Ah, não. É sério, mãe. Isso aí é o melhor, quer dizer, o pior que você consegue fazer? Eu não consigo isso. Ih, dona Jô tá quebrada. Ela não consegue botar raiva pra fora na sociedade. Por quê? Deve ser psicopática, psicopata. Mãe, se você não botar o seu ódio, a sua treta pra fora, A gente não vai conseguir sair dessa maldição, cara! É... 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 Mãe, se você não botar pra fora essa treta, tá? A gente vai ficar aqui amaldiçoado no Rio Centro pra sempre, tá? Fumaaaau! Fumaje! Eu dei uma de Sherlock Holmes, já descobri tudo. Quem pegou o dinheiro? Quem? Quem? Jéssica! Jéssica? Lacraia me contou tudo. Oi, família! Chudas! Tchau, família! Jéssica, eu não tô acreditando que você fez uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, Jéssica. Os princípios que eu te dei, a educação que eu te dei, e a nossa, não me segura! Não me segura! Isso, doador! Bota a treta pra fora! Bota as treta pra fora! Olha, voltou a luz! Isso aí é o universo atendendo os meus pedidos! Não, darling, não é não! Eu que fui lá na rua e paguei a luz e mandei consertar o cano d'água! Vocês estão sabendo, né? Hã? Que o cavalinho e o jumento, eles nunca andam só. Quando eles saem pra passear, eles levam a eguinha-pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha eguinha-pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha-pocotó. Gente, eu tô animado que essa obra finalmente acabou. Aliás, acabou, né? Porque assim, não tô escutando mais nada. Eu tô com tanta olheira por causa dessa obra que os boys já tão me chamando de bicha panda. Oi, Valdete! Tudo bem? Como é que é? A Rochelle traiu o Wilson. Quem é isso, dona Jo? É a vizinha aqui do lado da obra. E ela veio pedir desculpas por causa do barulho e pediu também pra fazer uma ligação de emergência. Gente, eu tô registrando como é que é. A Rochelle largou do Wilson e pegou quem? A Maura? Gente, mas o que é isso? É MMA de caranguejeira? Como assim? Tô adorando, adoro. Colação de velcro aí, emergência agora? Calma. Calma, tá muito lindo. Mas, Dona Jo, diz que essa esquisita aí veio avisar que a obra finalmente acabou. Por favor, é isso? Acabou a sala. Mas faltam os quartos, o lavabo, o banheiro, o corredor e a cozinha. Olha só. Gente, não! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais! Gente, barulho chato! Ferdinando, ela está fazendo de tudo pra acabar o mais rápido possível com essa obra. Então você, minha salvadora, diz que essa obra finalmente vai acabar, diz. Olha, meu bem, eu não sei se você é sua salvadora, porque olhando bem assim a olhos nus, você não tem salvação. Não tem, não, entendeu? Mas assim, eu posso no máximo fazer um abendo pra você. Muito prazer, Agnes e Yolanda. Ferdinando, diz prazer. Dona Jo, ela está vindo com uma passiva agressividade pra cima de mim, hein? E eu estou sem forças pra discutir, porque eu trabalho com arte e eu preciso de criatividade. Meu Deus, não acredito! Você é um palhaço profissional! Trabalho em circo! Trabalho em circo! Não, não trabalho em circo, não. Eu não teria o menor problema com isso, tá? Porque no circo tem profissionais maravilhosos. O que eu faço é um trabalho essencial aqui pra estrutura da pensão, que é o trabalho de concierge. Ah, faz? Dona Jo, faz o café aí, depois a gente conversa, por favor. Ah, mas eu jurava que você era um palhaço profissional. É porque você não deve estar enxergando direito por causa da idade. Isso aqui é uma roupa de unicórnio pro relançamento da Bicha Comeu. É, a Bicha Comeu é uma grife, entendeu? De roupas que o Ferdinando tem com o Alejandro, que é marido dele. Mentira! Você é desse povo aí? LGTV, QV, BU, V, X, Z, é isso? Ai, gente, eu adoro esse povo. LCD, CQZ, Z. Eu acho esse povo tão animado, né? Calma, gente. Ferdinando, calma, calma. É LGBTQIA+, ô filha de Matusalém? Você já tá com quantos anos, hein? Já deve estar com 114, 115. E animados são os seus pedreiros, tá? Que não fazem silêncio nunca. Ferdinando, modos... Como é que eu vou ter modos, dona Jo, com essa pessoa aqui me agredindo? Eu, hein? Olha só, me chamaram pra fazer o figurino lá da festa dos fetichistas de Engenho de Dentro. Sim. Mas eu tô com minha criatividade bloqueada, eu não consigo produzir por causa do barulho, entendeu? Essa roupa aqui de unicórnio não é ideal, dona Jo. Eu tô no dark room da criatividade. Meu Deus, calma. Chama o Alejandro pra te ajudar. O Alejandro foi dispensado, porque ele tá tão estressado por causa do barulho que o multishow deu folga pra ele. Ah, então, peraí, então esse chifre todo, é por causa do Alejandro? Ai, não, calma, calma, não fica triste, não. Não fica triste, você é uma pessoa forte, você tem coragem, tem que ter mesmo muita coragem pra sair na rua com essa cara de pau. A cara dela vai ficar igual a menina do exorcista quando eu voar na cara dela, dona Zo. Não, 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 calma, calma, acho que me expressei mal. Eu quis dizer que você, com esse visual todo, a impressão que eu tenho, é que você saiu de uma marca de lavar. Por falar em marca de lavar, Jozinha? Alerta vizinha fofoqueira sinistra, hein, dona Jo? Descola disso daí, hein? Sabe o que aconteceu? Os pedreiros interditaram o armário que eu coloco sabão em pó. Como é que eu vou tirar o sabão em pó com aquelas coisas na frente? Posso até pedir pra parar a obra, mas vai atrasar mais um pouco, não é? Dá logo sabão pra essa tosca, dona Jo, pra ela vazar daqui. Muito boa a ideia, Ferdinando. Querida vizinha, eu vou pegar o sabão. Afinal de contas, vizinhas servem pra quê? Para isso, querida. Muito obrigada, Jo, obrigada. Ferdinando, Ferdinando, muito obrigada. Você é uma pessoa muito estranha por fora, mas por dentro você tem um bom coração, sabia? Você tem um jeitinho todo especial de elogiar, né? Opo. Ferdinanda! O que foi, Tereza? Ferdinanda, eu quero ir lá na obra porque eu quero dar uma tancada com o pedreiro. Aí eu vou te levar por causa de quê? Vai que tem uns lá que manda o babado. Não vou, Tereza, desculpa, hoje eu tô meio xoxa, entendeu? Eu tô assim, num tomzinho novela, sabe? Como assim, viado? Não é possível que tu não vai querer pegar um cafuçu, um gostoso do Pernaca, que as coisas... Comade! Comade, socorre, que Ferdinando tá passando mal, hein? Eu até queria, Tereza. Eu adoro um cafuçu, você sabe, mas... Como se não bastasse essa obra aparecer que tá aqui dentro dessa casa, eu tô, sabe? Eu tô bloqueado artisticamente, um monte de coisa acontecendo e essa vizinha aí, ela fica tentando me ofender, Tereza. O quê? Ela falou que eu tenho anca, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ela escrota comigo, várias ofensas tentando me agredir. A vizinha safada! Aham, aham. O que é, Marcela falou de tu, Ferdinando? Falou um monte de coisa, Tereza, falou do meu cabelo, das minhas roupas, tô lerrando. Você tem noção que ela gongou a sigla LGBTQIA+, Tereza? Vamos lá, que o titia vai dar dez tapas na cara dela. Eu posso te humilhar, eu posso falar que você tá feia. Você pode. Posso falar que teu cabelo tá ruim? Pode. Que a cabeleireira deixou queimar só daqui pra baixo, daqui pra cima, uma coisa raiz. Mas ela não. Cadê minha guerreira? Tá aqui. Cadê minha pequena serêa? Tá aqui. Cadê Chacha Meneghel? Oi, dá licença. Essa aqui é a Agnes, a nossa vizinha. Agnes, olha como o quarto do Ferdinando ficou lindo depois da obra. Não, não, pera aí. Esse aqui é o quarto depois da obra? Dá licença, que eu vou até sair de cena. Calma, Ferdinando. A senhora é a senhora que mora lá que tá atrapalhando o meu catranco e falando o mal de Ferdinando, minha amiga. Essa daqui é a Agnes. Agnes, essa aqui é Terezinha. E ela veio aqui se desculpar do barulho, tá? Gente, que legal! A moça que fala engraçado! Vamos ser exótica, né, menina? Fala pra mim, quando é que vai acabar aquela merda daquela obra lá? Ela fala, 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 a gente não entende. Você entende assim, no ré sustenido. Ai, adorei conhecer você pessoalmente, meu bem. Tomade, cadê aquele litrão de chá que agora eu tô precisando tomar pra poder me acalmar? Ai, acabou de acabar porque eu dei tudo pra ela. Eu faço outro. Eu tomei tudo, que pena, né? Por falar nisso, eu nunca fui tão bem recebida como fui hoje, sabia? Tô até pensando em ficar pro almoço. Almoço? Já que você insiste, posso ficar pro jantar também, cara. Olha aqui, o almoço da gente já é agora meio dia, né, não? Meio dia? Não seja por isso, a gente adianta um pouquinho, desce pras duas, eu tô aqui, não se fala mais disso, tá, meu bem? Ai, por favor, não faça carne, que carne me dá gases, tá bom? Pode ser frutos do mar, mas menos, 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 chabás, como é que é? Mexilhão. Mexilhão. Não, não, peraí, tá, por favor, não faça carne, carne me dá gases, pode ser frutos do mar, tá, menos mexilhão, me dá queimação. Bom, o papo tá muito bom, mas eu tenho que ir, foi um prazer te conhecer, viu? Pode me chamar de dona Ioiô, igual a Josinha chama, né? Pode chamar de Ioiô, ela me chama assim, eu chamo você assim? Mas pode chamar a partir de agora, a gente praticamente é irmã, gente, assim é mesmo, meu bem, verdade, tá? Eu tenho que ir ver o que que os pedreiros estão fazendo na minha sala, até logo, comadre, tô indo, tá? Com licença, pô, mas eu volto, viu? Mas eu ouvi ela dizer que a sala já tava pronta. Ela tá chamando a minha comadre de comadre. Calma, comadre, calma, não implica, tá? Eu não implico não, quem implica com ela é Deus, quando ela mandou ela na terra toda torta. Comadre, essazinha aí é 171, hein? Coitada, você tá tentando fazer novos amigos. Chico isso, comadre, até virar lata fazer amizade, por que ela não pode fazer? Eu vou abrir uma ONG pra tu, porque você atrai palhaça, vaca, 71, safada, você atrai. Abre o seu coração, porque você pode ter mais coisas em comum com ela do que você imagina. Ai, você tá me ofendendo. Você tá me ofendendo agora, comadre. Ela é viúva, como você. E aí, o que mais? Ela também, ela... Ela... Calma, ela... Ela... É... Vai, comadre. Não, é... É... Não, é... É... Ah... Não, não, é ela... Vou pra horta. Ai, meu Deus do céu. Aproveita, põe na máquina, já vai lavando, vai começar a chover, gente, vai dar chuva, vai dar chuva. Não, é verdade, mas porque eu tenho tanta coisa pra fazer, entendeu? Sozinha. Deus foi tão generoso, colocando uma alma boa como você no meu caminho, meu bem. Eu tô tão sozinha na vida, tão sozinha, depois que o coronel se foi, eu fiquei sozinha sem ninguém. Eu boto a roupa lá, mas depois você vai botar no varal, tá? eu vou sim, vou atrás de você, pode ir que eu vou assim, que eu melhorar um pouquinho, espero a sua compressa, tá bom, meu bem? Tá bom. Ai, que alma boa, que alma boa. Fica à vontade, então. A casa é sua, Nossa, eu tô me sentindo muito à vontade, é como se eu tivesse nascido aqui. Ai, minha querida. Ai, meu Deus. Gente, que mau gosto, que mau gosto, como é que pode ter tanto mau gosto em um lugar só? Olha isso. Gente, flor de plástico, as flores de plástico não morrem. Olha só, dá até alergia. E essa almofada cafonérrima, olha só, tá tosso tom, um bambi, já sei até de quem é, já sei. Essa aqui combina com a minha casa, combina assim, essa aqui dá direitinho pra mim, olha só. Eu posso até de repente fazer... É o que que é? Perdeu alguma coisa aí? Não, eu tô só observando a decoração, meu bem, é isso, sabe? Eu tô achando até bacaninha. Senta por gentileza, linda. Ah, sim. Eu soube nome é papo reto. Sei. Não fui com a tua cara desde o primeiro momento. Mas... Não fui com o teu escórnio, não fui. Mas a minha comadre falou o quê? Seja simpática, seja educada, seja fina com ela. Minha comadre mandou, então é lei. Olha que curioso. Eu me dei com você antes mesmo de conhecer. Não, mas você é falsa. Eu podia sentar, tentar recomeçar, a gente conversar um pouco. O que você acha? Vamos. Vamos conversar então, tá? é. Ah, então, minha comadre falou que você é viúva? É, fiquei viúva, fiquei, mas fiquei muito bem, sabe? O coronel Sassai era maravilhoso, ele me levava para lugares maravilhosos, restaurantes, lugares exóticos, grandes hotéis, uma maravilha. eu fui muito feliz com ele. Ah, eu sinto a saudade do catranco daquele homem. Era muito catrancudo? Catrancudo. E seu marido fazia o quê mesmo? A Josinha disse que ele era fazendeiro? Ele mexia com o bicho. Ah, com o bicho, entendi, sei. E ele deixou muitos bens, assim, deixou você bem, deixou herança? Graças a Deus, me deixou com muito dinheiro, graças a Deus, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. O seu fazia o quê? Ele era coronel, é, coronel do batalhão, na verdade, sabe? Ele morreu assim, porque foi um acidente de trabalho, ele foi tentar perseguir, prender um, ah, um bicheiro aí, entendeu? E acabou falecendo, foi isso. Ah, tá. E o seu, morreu do quê? O meu morreu com o azeitona. Tiro? Não, ele engargou, e morreu. Peraí, não tô acreditando, gente, é muita coincidência. Por acaso, o seu marido tem alguma coisa com o bicheiro, dono do morro do cerol, que morreu engasgado também, foi isso? É ele, qual o problema? Tizil? Você é mulher do Tizil? Só, qual o problema? Gente, eu não acredito. Você tá rindo por causa de quê? É pombagina que tá aí, bate retirada. Se eu, bate retirada, sai. Sabe o que eu tô rindo? Ah. Como o mundo é curioso, então é feito de roteiro, porque assim, o meu marido, o coronel Sassá, foi quem prendeu o Tizil do morro do cerol. Mas quem diria, ele morreu engasgado com azeitona, gente. Eu logo vi por causa de que eu não fui com a tua cara. Eu logo vi que eu tava se sentindo aqui, que eu chegava perto de tu, chegava a me arrupear. Eu sabia. E o Finado tava tentando me avisar. Te afasta. Te afasta, você é pironha. Te afasta, você não presta. Eu sabia. A vontade que eu tenho, sai de quê? Me acalmei. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O perigo da pessoa nervosa, quando se acalma, aí que vem o perigo. Se eu fosse você, eu tinha medo de mim. Tá me entendendo? Porque o que é teu tá guardado. Tá me entendendo? Eu vou, mas eu volto. Sério, eu vou matar você. Sério, eu vou... Sério, 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 sério. Para, para, para. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? O que eu fiz? Eu não fiz nada. O celular não tá funcionando, não tá tendo som de obra mais. O que você fez? Que burrada que você fez, criatura? Não foi eu que fiz. Foi você que comprou o celular vagabundo parcelado em várias prestações. Não tá funcionando. O que eu faço? Está descarregado. Carrega, carrega aqui. Aqui tem carregador. Vai, carrega logo. Aqui, peraí. Bota para carregar. Calma. Calma, pô. Aquele fetiche que eu te falei, a macronda ficou presa. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Ih, meu Deus. O que tá acontecendo, Zé? Eu tô aqui, eu tô aqui. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Cadê o Didi? Didi, foi você, socorro. Ai, me leva. Pode me abduzir. Me leva, Deus. O que é isso? O que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Jozinha do céu. Depois de ter ficado viúva, quase que eu vou de novo. Eu fui salva, na verdade. Se não fosse a ajuda desse gentil salvador. Nossa. Se Kevinho salvou ela, o meu treinamento deu certo. Vamos nessa, vamos comemorar. Vamos encher a cara. O seu treinamento. O seu treinamento. O seu treinamento. O seu treinamento. Eu tô perdendo. Bora. Eu consegui. Eu consegui. Meu Deus, sou maluco. Você tá bem, Yolanda? Ai, Jozinha, Jozinha. Se não fosse essa obra, ainda por cima disso, quase que eu vou cantar a nota freguesinha, sabia? Eu vou precisar de todo o seu apoio, irmã. Quer apoio, compra uma bengala, tá? Comade, a gente descobrimos tudo. Essa ariranha tá enganando a gente. É o que é que vocês estão falando, hein? Comade, na casa dela tá cheia de caixa de sound de pluntuf. Tá tudo lá dentro. E aí, quando ele aperta o preio do pluntuf, vem só barulho de oba. É tudo na caixinha. Ela comprou o barulho com o apoio de Zélio, tá? Entra aí, Zélio, pra você confirmar o crime. Olha só. Zélio, Zélio. Verdade é verdade. Mas eu não sabia. Eu achei que era pra fetiche. Tá bom, agora pode sair, por favor, que tem muita gente em cena. Como é que é, Yolanda? Vai me explicando isso direitinho, porque o negócio agora é aqui, ó. Entre nós. Jesusinha, calma. Era vingança. Era vingança, porque a obra realmente durou mais do que podia demorar, na verdade. Vai ser mentirosa. Cara de pau. Eu fiquei muito sozinha depois que o Sassá faleceu. E aí eu vi que isso dava um pedal pra conviver com vocês. Me perdoa, por favor. Comade, não perdoa essa safada. Ela ficou rindo do meu finado e o marido dela, comade, prendeu o tizinho. Não, 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 tizinho, não é nada disso. Na verdade, a verdade mesmo é que o coronel não morreu como herói. Ele tinha fetiche por pelúcia, por bichinho de pelúcia. Eu cheguei em casa, ele tava dentro de um ursinho com um zíper enroscado. Eu cheguei, ele tava caído no chão, o ursinho estrebuchando, estrebuchando, quando eu abri, já era tarde demais. Quer dizer, então, que o seu Sassá é o famoso coronel Jacinto Sanhaço que foi encontrado... Ah, porra! Encontrado! Quer dizer, então, que o seu coronel... Porra! O que? Fá, comade, é isso mesmo! Quer dizer, então, que o seu Sassá é o famoso coronel Jacinto Sanhaço foi encontrado morto dentro de um ursinho carinhoso. Tô sabendo! Aqui, ó. Isso foi fofoca no Mér por anos, hein, seu famoso Sassá. Gente, Fia! Daqui o tênis. Foca no tênis. Fia! Maravilhoso, né? Gente, você me deu uma ideia maravilhosa para a fantasia da festa dos fetichistas. Eu vou fazer em homenagem ao seu falecido. Vai ser a fantasia de um ursinho carinhoso. Mas isso é para ser uma homenagem? É, uma homenagem. Homenagem? Aham, homenagem. Beijos de luz para você. Agora devolve e fica na escuridão. Olha aqui, Yolanda. Eu não estou a fim de te perdoar, não. Entendeu? Porque você abusou de mim. Só vou te perdoar se minha comada te perdoar. Bão! Como está sob o meu poder, eu decidi vontade, vontade, vontade. Eu não tenho, não. Mas que eu goste de uma festa, eu gosto de uma bagunça, você vai fazer o seguinte. Você vai lá no seu ocorre da tua caixanga, vai trazer as caixinhas de butuf, que hoje eu vou fazer um pagodão na laje. que foi, minha comade? Ah! Tizinho, comade! Tizinho não me quer mais! Ah! Mas ele morreu tem tanto tempo, tu só percebeu isso hoje. Isso é problema dele, você não tem que se meter na vida dele. Ele morreu sim, mas ele vinha sempre me ver. Ele vinha onde? Pelas eletricidades no nosso quarto, ela só o quê? Tss, tss. Não é não, comade? É, minha filha, as luzes da pensão que eu digo. Ué, mas o que mudou então, minha comade? Eu não sei. Não sei, comade. Comade, eu tentava lá toda acesinha pra ele, já na posição, e ele nem veio me dar uma luz pra mim. Nossa, que estranho, hein, Tetê? Não, porque todo aniversário de comemoração de primeiro encontro, Tizinho vem e pisca 27 vezes, uma loucura. Por que 27 vezes? São 27 vezes que a gente cá trancava. Ui! Bota ui, Nisa. Ah, comade, Tizinho não quer mais eu, é? Não, 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 nada disso. Comade, pensa só, o homem vivo, ele já não lembra a data comemorativa. Faço uma ideia, o homem morto, comade. Muitos homens morrem por isso, inclusive, né? Inclusive. Ó, deixa disso, vai. Tizinho te ama, ele deve estar ocupado. Comade, está ocupado com o quê se no céu as almas não faz nada? Dema da novela Viagem, as almas ficavam no beijo. andando assim, ó, pra lá e pra cá, andando no beijo, as que estavam devendo, as que estavam lá no purgatório, mas não faz nada, comade. Tinda, olha só, não fica assim, não, que eu tenho uma coisa que vai te animar. Ah, eu não quero saber de nada hoje, não. Ah, não, Tinda, justo hoje, não. Olha, comade, desde que eu vi do Lebrão, Tizinho não vê mais me... Ah, me vê! Fica calma, T.C., quer dizer então que a última vez que você viu Tizinho foi no Leblon? Comade? Comade? Será que Tizinho ficou besta e agora ele não quer vir mais pro Meia? Ou será que ele não sabe que você se mudou? Tu avisou pra ele, Dinda? Não! Tizinho é o homem potente, é o homem presente. Tizinho tudo faz, Tizinho tudo vê. Se você não vê Tizinho desde o Leblon, a gente tem que parar pra pensar e descobrir o porquê. E aí! Bom dia, meu mer! Bom dia, bom dia, meu mer! Como é que vocês estão, meninas? Agora é muito melhor, né, com a sua presença. E saúde, hein, novinho? Não, é você, Terezinha. Você não vai falar nada, não? A culpa é tua, seu tormento é tua! O que eu fiz, Terezinha? A culpa é tua, que você não estava no Leblon. Quando você não estava no Leblon, Tizinho aparecia pra mim, comade. Que isso, Dinda? Tadinho do que é vir. Tadinho nada! Tadinho nada desse tormento, tá? Enquanto ele não estava lá, Tizinho ia lá me visitar. Bom, calma, tá? Porque a única culpa que ele tem é de ter trazido mais beleza, né, pra nossa pensão e adjacências. Obrigado, dona Jô! É por isso que o Matizinho deve estar virado no saci e meter o pé na pensão. Qual é a culpa que ele tem? A culpa dele é o quê? Ser salado, bonito e gostoso? É. É. Real... É, e... É, e o Matizinho é um pão, né? Comade o quê? Não, mas não! Mas Tizinho é um biscoitão. Engraçado, gente. Você fala do Tizinho, parece até que ele já morreu. E morreu. Mas volta e meia ele aparece aqui. Nossa, né, gente? Você está de brincadeira, né? Não estamos, não. O Tizinho morreu. Ele está do lado de lá. Mas a alma de Tizinho vive do lado de cá. Meu Deus, vocês estão querendo dizer o quê, então, gente? Que a pensão da dona Ju é mal-assombrada, é? Nada disso. A minha pensão não é mal-assombrada. Tizinho era um cara muito legal. A única coisa que ele faz é de vez em quando ele pisca aqui as luzes da pensão para fazer contato com ela. Ah, meu Deus. Só faltava essa, né, dona Ju? É, mas nem isso ele está fazendo mais. Precisava me lembrar, merda! Ah, mas eu não estou mentindo, Tinda. Ah, a comadre. Ah, quer saber? Eu vou para o meu quarto. Eu vou me depilar, ficar cavadinha para ver se eu consigo animar esse homem. Ah, minha comadre. Fica lá no seu quarto deitadinha que já, já você melhora. Não, comadre, no meu quarto, não. Que cada coisa que eu olhar vai vintezinho nos meus pensamentos. Eu vou ficar no seu. Não, mas eu tenho muita coisa para estudar. Ah, tá, 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 tá. Pode ficar lá no meu quarto, é todo seu. Tinda, eu só preciso pedir uma coisinha só. Só uma coisinha. Não, não fala nada que eu não quero saber de nada. Ai, meu Deus, a Terezinha não está nada bem, né? Não está mesmo. Nem no seu shortinho, ela reparou. Confesso que eu também não fiquei muito bem com essa história de assombração também, não, sabe? Eu acho que eu vou... Vou dar um pulo ali dentro rapidinho, gente. Ai, dona Azul. Eu estou preocupada com a minha Dinda, viu? A gente precisa fazer alguma coisa. Eu também estou. E o que é que a gente pode fazer, gente? Ai, eu acho que a gente podia fazer uma festa surpresa. Eu duvido que ela não vai se animar. Se for para colocar um sorriso na cara da minha comadre, eu topo qualquer coisa. Ai, juro? Juro. Ótimo. Então, espera aí, eu acho que eu estou dando uma ideia aqui, uma coisa que acabou de me ocorrer agora. E se a gente fizesse um baile charme? Eu gosto muito. Mas estou achando que a vizinhança vai reclamar. Nada, ninguém vai perceber. Com licença. Jozinha querida, olha, desculpa, foi entrando assim desplicente já, entendeu? Bom dia, tudo bem? Bom dia, dona Yolanda. Que isso, não me chama de dona, meu bem. Por favor, a gente já tem intimidade, não é? Temos. Bom, já que você entrou, fica à vontade, a casa é sua. Ah, não, 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 o que é isso, meu bem? Se a casa fosse minha, com certeza a decoração não seria esta. Nossa, que fofa! Mas aí, Yolanda, que devemos a honra da sua visita. Eu estava em casa, assim, tão desplicente, e achei a conversa de vocês tão animada, né? Não que eu estivesse tentando ouvir a conversa. Mas é que vocês berram tanto enquanto falam que eu acho isso tão divertido. Nisso a senhora acertou, que a animação é com a gente mesmo. E hoje o dia só está começando. Ah, é? Está só começando por quê? Não, não, bobagem dela. Porque hoje a gente vai fazer uma super festa! Uma super festa? Carolzinha. Coitada da vizinhaça! Brincadeirinha. Carolzinha, está exagerando. Não vai ser assim uma super festa, não, entendeu? É, fica tranquila, dona Coisinha. A gente vai deixar o som bem baixinho, ó. É, você não se importa, né? Claro que não. Ah, olha, e tão compreensiva. Desde que eu seja convidada. É, mas a gente estava falando disso agora mesmo. Que a gente ia convidar você. Tava. Tava, não lembra? Ah, é, tava. Olha que curioso. Por um instante me passou assim que você estava tentando esconder de mim, Josinha. Imagina, ioiôzinha. É porque realmente vai ser assim um petit comité, entendeu? Só pra gente animar, Terezinha. Por quê? Tetê tá deprimida. Tá. Com saudade do falecido finado. Ah! É, sabe o que é assim? É, você entende porque você é viúva, entendeu? Foi data comemorativa. Você sabe como é que é? Eu não sei como é nada disso, não, querida. Imagina, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu sepultei o coronel. Que isso? Sério? Ah, e dona ioiô conta esse babado pra gente. Não temos intimidade pra isso ainda, lindinha. Mas vamos falar de coisa boa que eu estou, assim, empolgadíssima pra colaborar na organização da festa. Ioiôzinha, imagina. Não precisa, a gente não quer te dar trabalho. Querida, mas eu também não gostaria de me dar esse trabalho. Mas basta olhar pra vocês duas que eu sinto que vocês precisam de mim. Olha, sabe que eu gostei dessa ideia? Então você vai ajudar a Carolzinha. Me ajudar? Vai ter que dar, meu amor, vai ter que dar, porque olha quanto que eu tenho que estudar. E dona ioiôzinha vai ser a melhor pessoa pra te ajudar na laje. Obrigada, tá, meu amor, Carolzinha? Deixa comigo, vamos, Carolzinha, porque eu estou com a cabeça fervilhando de dez. Eu adoro festas, gente, que é de brilha. Meu Deus, me ajuda! Eu acho que você já está grilado demais com esse negócio de fantasma. Pra que botar mais uma preocupação na sua cabeça? Mas eu vou embora assim mesmo, dona Jô. Não, não vai não. Calma. Fica calmo, porque eu garanto pra você que se você ficar aqui na pensão, eu vou proteger você de todos os perigos. É muito frouxo, cara. Sou eu, Zélio. É, sou eu, Zélio. Que brincadeira mais sem graça é. É, que brincadeira mais boa. Você acha que eu caí nessa tua brincadeira babaca, Zélio? Ai, não é brincadeira, não, meu irmão. Você é muito frouxo, rapá. Tu não aguenta um caminhão comigo, não. Tem que ser macho, rapá. Pelo amor de Deus. Ai, vocês são muito medrosos. Isso foi só uma queda de energia, gente. Ai, será que foi o Tizil? Não, Tizil. Não era você, que era o machão, o amigão dos fantasminhas. Mas é muito difícil fazer amizade com o Tizil. Para vocês dois, gente. Se fosse o Tizil, a Terezinha já estaria dando gargalhadas aqui pela pensão, tá? Foi uma queda de energia. Aliás, senhor Zélio, pode ir lá fora conferir isso pra mim, porque sem luz não vai ter festa. Sua ordem é o desejo, tá? Vamos, Geraldo, vem. Vem, mas só tem maluco aqui na minha pensão. Francamente, medo de fantasma, sua ordem é um desejo. Gente, nem a psicologia explica isso. Sua ordem é um desejo. Que isso? É o que você quer? Sou eu, Terezinha. Vim aqui visitar você, meu amor. E vem me visitar, por que você nem é minha amiga? Meu amor, mas eu soube que você está tão triste. Você está triste, Terezinha? Estou. Estou. Ai, olha. Ai, você acredita que eu acho que eu estou esquecendo o Tizinho? Ai, o Tizinho está me esquecendo. Ai, pelo amor de Deus, já não era sem tempo, né, meu bem? Que isso? Você não vem botando veneno no meu relacionamento com o meu finado não, ué. Terezinha, eu não estou botando veneno. Eu só acho que você tem que entender que a catraca gira e a fila tem que andar sem seguir na tua vida, meu bem. Que isso? Mas minha catraca está andando, eu vou para o bairro do Cerão, eu fico, eu dou uma catrancada, eu dou um belisquete, a mãozinha, pego, vou ali e volto. Mas ele é meu ziriguidu, você está me entendendo? Tizinho vai ser sempre o que o dono do meu ziriguidu, entendeu? Ô, dona Coisinha, é para hoje ou é para amanhã? Tizinho da senhora por aqui? Ah, está estando porque como eu moro aqui, tu queria que eu estivesse aonde? Ai, eu achei que você estava descansando. Eu estava descansando, até se estrupiço me acordar. Opa, Lamice, vamos canalzinho, vamos para lá. Parou! Vocês estão achando que você vai aonde? A tomar um solzinho. Larga-se a cara de pá mentirosa com esse tempo para essa nuvem, para tomar sal aonde? É um salzinho, só para espalhecer um hábito. Só isso. Essa caixa é o quê? Essa caixa? É. Essa caixa é roupas, roupas para doação. Eu quero. Eu quero roupas para doação. Espera, espera, eu estou tendo um pressentimento. Eu estou tendo um pressentimento. De quê? É... Tá aqui, gente! É... 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 Que é de nunca essa pegada? O Tiziu tá aqui! O Tiziu tá aqui! Eu tô sentindo! Eu tô sentindo! É mentira! Serazinho! Oi! Sentiu? 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 Ai, gente... O Tiziu se foi? O Tiziu se foi? Você sentiu? Sentiu? Eu senti... Eu não tô sentindo nada! É... É, Ana! Vocês são duas mentirosas! Não! E você acha que ele quisesse falar comigo que ele ia descer no corpo dela? Ele já vinha direto ficar trancando comigo, falando comigo! Oi, Tiziu! Aham! Ele se foi e deixou uma mensagem pra você! Ah! Deixou! Ele falou que é pra você seguir a tua vida, que ele já tá na outra mensagem! Calma, calma, madrinha! Isso é mentira! E outra coisa! Se Tiziu tiver com outra, mesmo morto, eu ó... Tá me entendendo? E outra coisa! Se ele tiver com outra, eu vou deixar ela aí, porque mulher tem que ser amiga de mulher! Porque quem me deve o respeito é ele! Mas ele deixou um recado pra você! Deixou e eu senti isso, eu não senti! Eu senti! Eu senti! Isso é mentira de você! Não foi, não! E vocês tão mentindo! Que eu vou descobrir essa falca tua! Vizinha! Eu tenho que confessar que tu me surpreendeu! Não é que eu gostei da decoração? Ih, meu amor, pra essa laje ficar assim... Olha... Eu tive que operar praticamente um milagre! Olha, vou até beber uma cervejinha agora pra abrir os trabalhos! Ai, vamos achar... Ué? Só tem garrafa vazia? Não é possível! A senhora bebeu até a cerveja artesanal! Não, não, não! Não foi nada disso! Eu acho que você errou na contagem! Veio muito pouquinho! Eu encomendei pra um batalhão! Eu não tô acreditando que você bebeu a cerveja toda! Sua... Sua pinguça! Espera aí! Alto lá! Alto lá! Respeite a minha história! Que isso! Pinguça não, minha filha! Controle de qualidade! Tá? Ó! E dá pior qualidade! Sabe por quê? Eu vou ficar solucionando a semana inteira! Vem, Tetê! Tetê! Vem cá, Tetê! Olha isso! O baile charme que a Carolzinha preparou pra você! O baile charme tá cancelado, tá? As cervejas acabaram todas! Antes da festa começar, eu tô indignada! Por mim é pra te cancelar, que eu não tô no crema! Ué? Mas eu achei que tu tava animada de ter achado a primeira música do Encontro com o Tziu, Dinda! Botei a música pra tocar mais de seis vezes! Ele não deu nem um sinal! Tô fazendo amor por outras pessoas! Ó! Vou falar um negócio pra vocês! Eu acho que a Pinguça tem razão! Mandando eu seguir meu caminho que ele já deve tá até com outra! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Por favor! Fiquem todos calmos! Pois eu descobri quem é a outra do Tziu! Pode falar! Pode falar! Bota pra fora que é ordinária! Fala! Dona Ioiô! Eu sabia essa galinha de uma cumba! Essa talarica montadora de ebó! Epa! Vamos ficar calma aí, minha comade! Deixa ela falar! Ela deve ter alguma explicação pra dar! Eu não tenho! A menor ideia que vocês estão falando! Calma, calma, Terezinha! Calma! Porque o Tziu não te traiu! Houve apenas um equívoco! Explica isso aí direito, Zé Ló! É! Explica! É o seguinte! O Tziu, ao invés de visitar a Terezinha, acabou indo parar na casa da Dona Ioiô! Gente! É por isso que ontem a Lúcia em casa piscou sem parar! Eu contei 27 vezes! Puf, puf, puf! Olha aí, teteu! Comade! Se ele percou 27 vezes é porque ele não me abandonou! Ele me ama, comade! Ué! Mas por que que ele foi parar na casa dessa Dona Ioiô... 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 Anda! Iolanda! É! Por quê? Muito simples de resolver esse mistério! Olha só! Quando acabou a luz, eu fui até a caixa de energia da casa aqui, da pensão! Só que eu vi que tinha um gato indo diretamente pra casa da Dona Iolanda! Então, o movimento espírita... Pera aí, Geraldo, que eu tô explicando! Então, quando o Tziu vem, ele entrou pelo fim pra parar na casa dela! Como é que é? Dona Agnes Iolanda fazendo gato pra roubar a energia da minha pensão? Foi nada disso, Josinha! Posso explicar? Calma! Eu simplesmente liguei pro moço pra contratar um serviço de fiação de companhia de TV a cabo! Eu abri a porta... Quando abri a porta, eu vi aquele homem lindo, maravilhoso, de padrão, sabe? Global! Quando eu olhei, eu falei... Nossa! Gato! Ele entendeu errado, fez o quê? Puxou um gato! Olha que povo mais sem instrução! Não se pode nem elogiar, né? Olha, mas a cara de sonsa dela nem teme! Deixa ela! Mas uma coisa, eu fiquei feliz! Já que o Tziu voltou, vai ter festa! Pera aí, o Tziu voltou pro Meir? Voltou! Vai participar da festa e vai beber com a gente! Quer vir, vai lá comprar as bebidas! Eu? Ah, não, Terezinha! E se eu comprar a bebida errada pro defunto, porra? Olha, o que você tem de bonito, você tem de cagão! Quer vir? Vai comprar as bebidas pra gente, sabe por quê? Que eu vou querer mexer meu rabetão até amanhã de manhã! Uhul! Ai, gente, vim!